O homem faleceu aos 77 anos, de acordo com um vídeo vinculado na internet. O filho dele, de 20 anos, ainda tentou reanimar o pai após este sofrer um ataque cardíaco. A situação toda ocorreu em decorrência de uma suposta dívida de R$ 318,50. Segundo a viúva, o lanterneiro Domingos Cavalcante de Oliveira, com quem ela vivia há 21 anos, Na manhã da última sexta-feira, uma equipe da Energiza foi até a residência de Baiano, como o ancião era conhecido, e cortou a luz. O imóvel do casal fica no bairro Arepuanã, no setor 23. Nervoso, o idoso saiu e explicou que não havia nenhum talão em atraso. Mas a equipe da empresa alegou que estava apenas cumprindo ordens, e que a dívida dele constava no sistema. O bate-boca quase termina em tragédia. Segundo a viúva, a mulher diz que um funcionário da companhia pegou um facão e chegou a aplicar um mata-leão em Domingos, que usava um pedaço de pau para tentar se defender. A polícia militar foi acionada, mas a discussão continuou até Domingos cair. Após tentar reanimar o ancião, que era lanterneiro, um filho dele, um rapaz de 20 anos, o coloca no carro da família antes da chegada do corpo de bombeiros, mas quando chegou a UPA para receber atendimento médico, o idoso que morava na área rural de Machadinho do Oeste, antes de se mudar para Vilhena, 18 anos atrás, já estava sem vida. E de acordo com a dívida, a viúva contou que, no ano passado, quitou o débito de 318,50 centavos que a energiza atribuía a ela e ao marido. Os dois foram juntos até a unidade da empresa em Vilhena e fizeram o pagamento, mas o comprovante não saiu. Eles alegaram que o sistema estava lento, mas que se a gente voltasse depois, entregaria o comprovante. Voltamos várias vezes lá e eles nunca resolviam o problema, relata a mulher. Não vou conseguir trazer meu marido de volta, mas pelo menos espero que ninguém mais passe por essa dor, diz a viúva, ao anunciar que levará o caso à justiça, onde cobrará indenização pela perda. A mulher conta que, enquanto o marido passava mal, um funcionário da energiza debochava da situação, alegando que o idoso que deixa outros 11 filhos do casamento anterior estaria fazendo teatro e drama. Este mesmo empregado teria dito, é só passar um perfume no nariz que ele volta. O corpo de Domingos foi sepultado no dia seguinte. Ele morreu nos meus braços. Antes de ser socorrido, senti isso quando ele deu dois suspiros fortes e depois seu corpo relaxou, conta a companheira. Embora no atestado de óbito conste causa indeterminada, ela não tem dúvidas que o marido morreu em virtude do estresse causado pela discussão. Imagens de câmeras instaladas numa residência próxima mostram a queda do idoso durante a discussão na presença de policiais e o esforço do filho para reanimar Domingos.